Boa tarde, yogis, yoguinis, preparados para o nosso momento Power da semana. Eu sou a Cabrini Scuteri, professora de Power Yoga. E hoje aqui na Ropu nós vamos ter a nossa última aula de Power Yoga nessa temporada. Então se você está entrando agora nessa live, fica aqui comigo, sejam muito bem-vindes. Manda essa live para alguém que você sabe que gosta de yoga, que gosta de yoga um pouco mais intenso. Esse é o Power Yoga. O yoga a gente trabalha o corpo inteiro, principalmente o trabalho de união, de conexão entre mente e corpo. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não puder praticar essa aula agora, lembra que essa aula fica gravada. Mas lembra de fazê-la rápido, porque ela não vai ficar gravada por muito tempo. Mas também vai ficar salva lá no meu perfil, lá em Yoga com Carolina. Então já entra aqui, já me segue para você fazer essa aula comigo hoje. E mais duas aulas que vão acontecer nessa semana Power. Então essa semana eu lancei a semana Power. Vamos ter aula de Power Yoga hoje, segunda-feira, quarta e sexta-feira. São três lives de 30 minutos de aula de Power Yoga para você experimentar esse estilo de yoga e vim suar comigo no tapetinho. Então se você está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou desativar os comentários durante essa aula. Nós vamos já direto para o tapete, porque a nossa aula é rápida. Se você está praticando comigo ao vivo, vem suar comigo, prepara esse tapetinho da Ropu, que nós vamos começar. Se você está fazendo essa aula gravada ou está aqui salvando essa live para você fazer depois, deixa um lembrete para você fazer essa semana, porque essa é a semana Power. E depois as lives não vão estar mais disponíveis, ok? Então vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso momento de Power Yoga da semana. Aqui comigo na Ropu Yoga. Eu vou desativar os comentários, mas logo depois da live, se você tiver qualquer dúvida sobre as posturas, sobre o estilo, perguntas, curiosidades, é só eu mandar uma mensagem que eu fico muito feliz em responder as perguntas de vocês. Meu Instagram é iogacacarolina__, é só me seguir, mandar mensagem, comentar. Eu vou salvar essa live lá no meu perfil também. Vamos começar? A gente começar nossa aula de Power Yoga de hoje. Encontre a sua postura sentada de pernas cruzadas. Você pode utilizar uma almofada ou simplesmente sentar no chão. O importante é que você sinta os seus isquios apoiados no chão. Os isquios são os ossinhos do quadril, eles terminam lá nos seus bumbus, lá na banda do bumbum. E apoie eles bem firmes no chão para você sentir a base da sua coluna sendo apoiada. E a partir daí você começa a observar todo o alinhamento das suas vértebras até o topo da sua cabeça. Encontrando o alinhamento das vértebras, sentindo o topo da cabeça indo lá para o céu. Como se tivesse um fiozinho de nylon te puxando para cima. Inspira pelo nariz, leva os ombros próximos às suas orelhas. Exalando pelo nariz, leva os ombros para trás e para baixo. Vamos fazer mais duas vezes esse movimento junto com a respiração. Inspira. Exala. Inspira. E exala. Deixa os ombros bem pesados para baixo. Seguindo aí do ritmo de cima para baixo da inspiração. E de... Ou melhor, de baixo para cima da inspiração. E de cima para baixo da exalação. Vamos movimentar o queixo. E inspirando. O ar vai subindo até o peito. O olhar vai lá para o céu. Exalando. Leva o queixo para o peito. O olhar lá para o umbigo. O ar vai descendo no seu corpo. Traz o umbigo para dentro. Inspira. Enche o corpo de ar. Exala. Olhando para baixo. Vai esvaziando. Traz o umbigo para dentro. Tira todo o ar do diafragma. Mais uma vez. Inspira. E exala. Deixa a cabeça baixa por um momento. Dos ombros bem pesados. Movimenta sua mandíbula. Solta todas as tensões do rosto. E volta devagar. Olhar para frente. Inspirando. Os braços sobem acima da cabeça. E exalando. Eles descem pelas laterais. Mais duas vezes. Inspira. Voltamos. Um probleminha aqui de conexão. Vamos continuar. Estamos movimentando os ombros e os braços. Inspirando. Os braços vão lá para cima. Junta as palmas das mãos de cima da sua cabeça. Inspira. Olhando para os seus polegares. E exala. Fazendo as mãos em frente ao peito. Fecha os olhos por um momento. E observa o alinhamento das suas vértebras. A conexão da base da coluna com a terra. Do topo da cabeça com o céu. As palmas das mãos se encontram em Anjali Mudra. Em frente ao peito. E vamos juntos repetir três vezes o Mantra Om. Inspira profundo. Aum. 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 Inspira, exala grande Abre os olhos Vamos para o nosso tapetinho Começar a mexer o corpo todo Se você tiver alguma sensibilidade nos seus joelhos Eu te convido a colocar uma lanta Ou uma toalhinha dobrada Quando a gente colocar os joelhos no chão, ok? E se você tiver uma parede por perto Ou uma cadeira Ou até mesmo um bloquinho Você pode utilizar algumas posturas de equilíbrio A gente vai trabalhar algumas posturas de equilíbrio Então tenta utilizar algum apoio Se você sentir dificuldade para manter o equilíbrio Para que você se concentre mais no seu alinhamento E o equilíbrio vai acontecendo Para a gente estar com o corpo bem alinhado Principalmente a região entre os quadris e os ombros O corpo consegue encontrar o equilíbrio E manter a postura por mais tempo Então atenção no seu alinhamento aqui hoje Vamos começar hoje na frente do seu espaço Se você puder, deixe um pé de distância entre o final do seu tapetinho Onde você vai se posicionar Os dedões e os pés se encontram Existe um espaço entre os seus calcanhares Vou subir um pouquinho a câmera Para ficar melhor a visualização A gente vai encontrar a postura da montanha Com os dedões e os pés juntos E um espacinho entre os calcanhares Para ajudar a projetar os joelhos um pouquinho para fora Aqui na postura da montanha Sente toda a sola do seu pé no chão Desde a bola do pé até os calcanhares Pressionando o chão com força Sente o corpo crescendo, alinhando Como se aquele fiozinho estivesse mais uma vez Puxando lá para cima Transombros para trás e para baixo Palmas das mãos abertas apontando para frente Corpo crescendo, sacro bem inserido Inspira, exala profundo três vezes E agora eu quero que você encontre a sua respiração Ujjay Te convido a encontrar a sua respiração Ujjay Escuta o som da sua respiração Expiração Ujjay, expiração vitoriosa É aquele som que você escuta como se fosse o sopro do oceano O ar passa no fundo da garganta E você consegue ouvir tanto a inspiração Quanto a exalação Profunda e intensa De uma forma mais técnica Você faça parcialmente a glote E assim o ar consegue entrar e sair do corpo Levando maior tempo E você consegue sentir a exalação profunda Com os olhos abertos Olhando para um ponto fixo Ombro bem relaxado Na próxima inspiração Os braços sobem acima da cabeça Olhando para os polegares E o diva sasana Exalando leva o corpo para frente e para baixo Tenta deixar alinhados os seus quadrinhos com os seus tornozeiros Leva o olhar lá para o seu umbigo se possível Topo da cabeça e os ombros bem pesados Se precisar Dobre um pouquinho os joelhos daqui A gente está só aquecendo Solta o ar profundo Faz um leve movimento de não com a sua cabeça E retira toda a tensão Do pescoço Dos ombros Estão bem soltos Na próxima inspiração Os dedos das mãos no chão Arda o tanasana Ou as mãos abaixo dos seus joelhos Leva o corpo para frente e inspira Exalando para frente e para baixo Palma das mãos no chão O tanasana Inspira devagar desenrolando Os braços sobem acima da cabeça Udhiva sasana Exalem Chama Sighi Pramanasana Palma da mão frente ao peito Inspira e exala profundo Olhos abertos Cadastro na postura da montanha Nós vamos começar hoje o aquecimento com o Surya B Faremos a postura da cadeira Utkatasana E a postura do guerreiro 1 Peito aberto Inspirando os braços sobem Palma das mãos se tocam Dobre os seus joelhos Não deixe os joelhos passarem dos seus dedos dos pés O sacro bem inserido Não deixe o bumbum empinar Insere o quadril Olhe para frente Ou se possível para os dedos das mãos Dos seus polegares Inspira outra taça Três Dois Exalando o tanasana Olhar no rio Inspira na frente Adho althanasana Palma as mãos no chão Pé direito atrás Cunho embaixo dos ombros Espalha bem os dedos da mão no chão Pé esquerdo Prancha Inspira profundo Joelhos no chão Se para você essa sequência é nova Você ainda está aperfeiçoando E exala o peito entre as mãos Leve o peso do corpo um pouquinho para frente Depois exala Os cotovelos não se afastam do corpo Continuam bem pegadinhos E na inspiração Sobe o embu jangar Postura da cobra O quadril continua bem bem pegado ao chão Peito para frente e para cima Afasta bem os ombros das orelhas Não deixe o fangos lá em cima Para trás e para baixo Empurra o chão com a raiz dos pães O quadril está no chão Não tem nenhuma força para o meu quadril subir Ele está bem pesado Os dedos dos pés vão lá atrás do chão Empurra o chão com as mãos Ou volta o peso para os joelhos Ou vai direto no cachorro olhando para baixo Força no quadril para subir Leva o olhar para o seu umbigo Leva as solas dos pés no chão Deixe os calcanhares bem altos primeiro Dobre os joelhos se precisar Para você subir bem o quadril lá para cima Leva o olhar no seu umbigo E por último os calcanhares ficam pesados E só depois disso Talvez a perna estende um pouquinho Mas o foco aqui não é estender a perna É levar o quadril lá para cima Respira 3 Abre o peito Afasta as costelas Dois Força no quadril lá em cima Olhe entre as mãos Pé direito entre as mãos Pé de trás em 45 graus Toda a sola do pé no chão Joelho direito alinhado com o tornozelo Arrependo Mãos no quadril sobe Vamos alinhar a bústula do guerreiro 1 Vira o quadril senão 1 Os quadril lá para frente Sobe os braços na linha das orelhas Palmas não se focam Pode olhar para frente Principal aqui para a sua cervical Olhe para os polegares Inspira 3 2 Exala as mãos para o chão Prancha Chaturanga Inspira Com os joelhos no chão Ao cem Exala para frente e para baixo Prancha abaixo Inspira Postura da cobra Bujangasana Ou o cachorro olhando para cima Todo o corpo fora do chão Exala o cachorro olhando para baixo Adumou com a sua nasça Olhar no seu umbigo Leva o quadril lá para cima Afasta as costelas 3 2 Olhe entre as mãos Pé esquerdo entre as mãos Pé de trás em 45 graus Guerreiro 1 Sobe com as mãos nos quadris Alinha os dois quadris para frente Inspira braços na linha das orelhas Palmas das mãos se tocam Joelho da frente alinhado com o tornozelo Pé de trás bem firme Calcanhar pressionando o chão Inspira olhando para frente Ou para os polegares 3 2 Exala as mãos para o chão Prancha Inspira Exala prancha abaixo com os joelhos no chão ao cem Inspira cachorro olhando para cima Ou postura da cola Exala cachorro olhando para baixo Sobe o quadril olhar para o umbigo Respira 3 Coluna bem longa O último é estender as pernas 2 Olhe entre as mãos Pé direito e depois Pé esquerdo entre as mãos Uttanasana Inspira cadeira Utica pássana Dobra um pouquinho os joelhos Olhe lá para os seus polegares Exala Uttanasana Inspira Ardha Uttanasana Corpo em L Juntando lá para frente a coluna Exala Uttanasana Topo da cabeça e ombros Em direção ao chão Inspira subindo os braços Acima da cabeça E exala Palma da mão frente ao peito Shama Siddhi Postura da montanha Sente já Os efeitos da nossa primeira usura No seu corpo físico e energético Respira profundo Encontre a sua expiração Ujjana Na próxima expiração os braços sobem Urdhivarastasana Exala na cadeira Uthikadasana Inspira profundo E exala em Uttanasana Inspira Inspira Corpo em L Arda Uttanasana Exala Uttanasana Palma das mãos no chão Pé direito Passo largo atrás Pé de trás 45 para o joelho alinhado com o tornozel Sobe no Guerreiro 1 Inspira Exala as mãos para o chão Prancha Inspira Chaturanga Exala Prancha abaixo Chaturanga da máxima Inspira Cachorro olhando para cima Ou postura da cobra Exala Cachorro olhando para baixo Força aí no quadril 3 Olhar lá no seu umbigo 2 Como se o topo da cabeça quisesse chegar no chão Pé direito entre as mãos Guerreiro 1 Pé de trás 45 graus O joelho alinhado com o tornozel Inspira Sobre os braços Exala as mãos para o chão Chaturanga Postura da prancha Exala Chaturanga Dandasana Prancha abaixo Inspira Uttivanukha Ou Pujangasana Exala Adho Mukha Expira 3 Olhando lá para o umbigo 2 Olhando entre as mãos Mais uma vez Pé direito entre as mãos Guerreiro 1 Inspira Nós vamos transitar para o guerreiro 3 O peso do corpo vai lá para frente Um pouquinho mais para trás Para ficar mais fácil de vocês visualizarem A gente vai equilibrar Primeira opção Eu coloco as mãos no chão E subo a perna de trás Os dois quadris Paralelo ao chão Não deixe o quadril esquerdo subir Estão paraleles Eu mantenho as mãos aqui no chão E olho lá para frente Segunda opção Eu vou tirando as mãos para o chão No chão no aviãozinho Um metro para trás Eu vou tirando as mãos no chão No aviãozinho Se tiver uma parede Pode segurar na parede Segura lá na frente Até sentir Que os meus quadris estão paralelos ao chão Peito aberto e a perna de trás Como se estivesse encolando uma parede imaginária E se eu tiver equilíbrio aqui Levo as mãos lá na frente Na linha das orelhas Pode até fazer o carinho mudar Respira 3 Aonde você estiver Respira 3 vezes profundo Dois A perna de base pode dobrar um pouquinho Inspira grande Exala as mãos para o chão Prancha Inspira Exala Saturanga Dandasana Inspira o Diva Mukha Exala Adho Mukha Respira Adho Mukha é a tua postura restaurativa Você descansa nela Adhalanga Respira Entende E compensa para o outro lado Pé esquerda entre as mãos Pé de trás 45 graus Inspira Subiu Guerreiro 1 Vamos transitar para o Guerreiro 3 Vira para trás para a 3 As mãos podem ir para o chão Como eu mostrei antes O pé sobe e depois as mãos saem do chão Se você sentir que Ok, eu quero tentar sem as mãos no chão Vai exala Levar os braços lá para frente E depois Levar os braços lá para frente E depois o pé de trás vai saindo do chão Como se estivesse empurrando uma parede imaginária As mãos podem vir ao lado do corpo Ou até mesmo no seu quadril Para você manter os quadris alinhados paralelos ao chão Respira 3 Ou pode abrir o braço Dois Ou lá na frente Inspira grande Exala as mãos para o chão E prancha Inspira Exala, prancha abaixo Exala Exala, abro Três expirações profundas Três Dois Dois Vamos voltar para a prancha Baixa Inspira A gente vai agora fazer um treino de prancha alta e prancha baixa Coloca os seus joelhos no chão um pouquinho E os joelhos na mesma linha do seu ombro Prancha baixa Vai estender a perna direita Voltamos A nossa energia mais forte é a conexão da internet, hein? Ou do Instagram Joelhos no chão A gente estava montando a prancha baixa Estende as pernas Prancha alta Punha embaixo dos ombros Inspira Exala, prancha abaixo Cotovelo na linha dos ombros Inspira, dois Sobe, prancha alta Exala, prancha abaixo Inspira, três Exala Consenta Inspira, quatro Mantenha o olhar no ponto fixo Vai ajudando a sua concentração Exala Inspira, cinco Exala Sobe, dando prancha alta Inspira grande Os pés podem virar separados Os dois alcanhares para o seu lado direito O punho direito bem embaixo do ombro E sobe e sobe prancha lateral Se tiver equilíbrio para você A perna esquerda vai em cima da perna direita E você mantém a prancha lateral Quadrilho esquerdo lá para o céu Então monta os dois braços na mesma linha Quatro Três Ai, direbeza para o rosto Um sorriso, dois A mão esquerda para o chão Prancha alta e respira Para o outro lado Os dois alcanhares para a esquerda Pode ser que a mão direita vá por cima O pé direito por cima Do pé esquerdo E o braço direito só Quadrilho direito lá para cima Respira Cinco Quatro Dá um sorriso Três Dois As mãos para o chão Inspira a chaturanga Exala, prancha baixa Inspira a Udhivamukha E exala Adumukha Descansa em Adumukha Quadrilho lá para o céu Olhar para o seu umbigo Se precisar, dobra o joelho por vez Sente a postura Respira Inspirando Olha entre as suas mãos Leva o pé direito entre as mãos Calcunhar Três 45 graus Volta guerreiro um Inspira grande Exala, transita para o guerreiro três As mãos lá para frente Tem uma parede aqui Então vou colocar as mãos para trás Respira Volta guerreiro um Inspira Exala, desce as mãos para o chão Prancha Inspira grande Prancha para a sua direita Prancha lateral Já sabe as variações Ou os dois pés no chão Ou um pé por cima do outro Exala, volta Prancha para a esquerda Exala, volta Chaturanga Inspira Exala Prancha baixa Inspira Udhivamukha Exala Adumukha Respira Descansa Vamos compensar para o outro lado Quadril lá para cima Olhe entre as suas mãos Olhe entre as suas mãos Pé esquerdo entre as mãos Pé de trás 45 graus Inspira guerreiro um Olhe lá para os polegadas Exala Leva as mãos para o chão Transição para o guerreiro três Virava a graça na três Põe as mãos no quadril Se você sentir que os seus quadril não estão alinhados Concentra no alinhamento Ou segura na parede Onde você estiver Inspira grande Exala, volta Guerreiro um Inspira lá em cima Volta as mãos para o chão Chaturanga Prancha Mantenha a prancha alta Inspira Prancha lateral para a direita Inspira grande Sobe o quadril Trocou Prancha para a esquerda Pode ser os dois pés no chão Ou uma perna por cima da outra Inspira Volta as mãos para o chão Inspira grande Exala Prancha abaixo Pode colocar os dois pés no chão quando precisar Subiu em cobra Ou o cachorro olhando para cima Abre peito Afastando das orelhas Exala Cachorro olhando para baixo Olhar lá para o umbigo Respira três Dois 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 Inspira exala grande Olha entre as suas mãos Vai saltar Sentando com as pernas cruzadas Uuuu Se você não entendeu Vamos fazer de novo Cachorro olhando para baixo Cachorro olhando para baixo Vai saltar e cruzar as pernas Uuuu Ok? Entre elas algumas vezes Vai praticando ao longo do dia Nessa prática pessoal Estende a perna direita Dobra o joelho esquerdo Abraça a perna esquerda Estende bem a perna direita Longa coluna Grande Inspira profundo Exala O seu cotovelo direito Aliás A sua perna esquerda primeiro Vai vir por cima Da sua perna direita E agora sim O cotovelo direito Por fora da coxa direita A gente vai fazer Uma força aqui Do braço com a perna E a sua mão esquerda Vai lá atrás Mãos de ventosa Empuxa o chão com as mãos Os ombros sempre para baixo Primeira opção Mantém aqui ó Com a mão aberta Não mudar De afastar o medo De proteção Olha sobre o seu ombro de trás Senhor dos peixes Segunda opção Pra você que estiver tranquilo Tá sentindo a torção Mas não tá tão intensa Você vai Rotacionar A parte interna do cotovelo Pra baixo E vai vir por debaixo Da sua perna esquerda E a sua mão direita Vai dar a volta Na sua cintura E as duas mãos Vão se encontrar E você olha sobre o seu ombro Esquerda Lá pra trás Sente o peito crescendo O corpo crescendo Exalando Torce Três Dois Volta E vamos trocar Estenda a perna esquerda Dobre o joelho direito Aperta Sente os isquios no chão Mais uma vez Cresce Respira Pé direito Vem por cima Da perna esquerda Vou fazer esse lado Pra vocês Acho que o seu sangue É melhor O seu cotovelo esquerdo Vai por Vai testar Aqui na parte Externa Da coxa direita A palma não pode Ficar aberta E a mão direita Ela traz Em dedinhos de vental Se for muito Só abraça aqui a perna O importante É a torção Que tá acontecendo Na sua torácica Nos ombros E depois no abdômen Se você sentir que Ombro está baixo O corpo cresce Exala Torce Três Dois Exala Grande Volta Devagar Para o centro Dobre os dois joelhos Sola os pés no chão Gasta sentada Segura Para frente Para cima Inspira Exala Redonda Olha para o seu umbigo Estende os braços Deixa as costas pesadas lá atrás Inspira Para frente Pé acima Abre e peito Exala Redonda Leva o olhar para o umbigo Mais uma vez Pé frente para cima Inspira Exala Redonda Muito bom Solta Pé no chão Deito As costas No chão Nas aulas de Power Yoga Que derropou Se você falar na playlist de Power Yoga Power Yoga com Carolina Nós já fizemos alguns tipos de invertida A gente já praticou Ponte Já fizemos o movimento de trocar as pernas no ar Já fizemos algumas variações de invertida sobre os ombros Fizemos até o Bebica Cassano Na última aula Você pode fazer agora a invertida que você prefere sobre os ombros Ou a invertida completa Se você já faz a invertida sobre a cabeça você pode fazer também Eu vou agora fazer a invertida sobre os ombros com as pernas em motos Então se você consegue colocar as suas pernas em motos Você vai fazer a mesma variação que eu vou fazer Se para você as pernas em motos ainda é desafiador Faz com as pernas estendidas, ok? Aqui é para todos os níveis Primeira coisa que a gente tem que perceber nas invertidas sobre os ombros É a cervical Nunca a cervical vai pressionar o chão Se a tua cervical pressionar o chão Pode causar alguma dor E principalmente dores de cabeça Então se o peso for para a cervical Volta, ajeita, alinha e depois sobe na sua invertida A invertida sobre os ombros é literalmente o peso nos ombros E nas escápulas Então quanto mais suas escápulas se aproximarem Mais seu peito abrir Como se os seus ombros quisessem chegar Um mais pertinho do outro lá atrás das costas Mais espaço você vai ter para subir a perna Para ir para trás Então todo o segredo está aqui na tua base Na sua fundação, na tua foundation Acomoda bem a tua base aqui no chão Abre peito Vai ter um espaço aqui na sua curvatura das costas E outro espaço aqui na curvatura da cervical Então a gente tem dois espaços que não vão ser preenchidos Abre bem o peito As palmas das mãos do chão viradas para baixo No impulso como se fosse uma cambalhota para trás Traz os joelhos em direção ao oposto Subir o quadril Força no quadril Se o quadril ficar pesado O quadril volta As suas mãos bem abertas Aproxima bem os cotovelos Ó, bem para dentro Não tem nenhum peso na cervical As mãos bem abertas atrás das costas Quanto mais eu vou com o meu joelho em direção à testa Mais espaço eu tenho para subir E depois eu subo as duas pernas E ensaio a vangácia na costura da vela O quadril bem para frente Os pés para trás Para alinhar Ombro Quadril E tornozelo O queixo não pode encostar no peito Deixa sempre um espaço na faça Para você conseguir respirar Ficar de ponta cabeça não é tão desafiador Desafiador é respirar de ponta cabeça Se para você a respiração estiver muito difícil aqui Volta Faz de novo Quando você sentir que a respiração está muito desafiadora Desmonta a postura devagar Yoga não é sacrifício Não é tortura A postura acontece com leveza Com conforto Você mantém aqui Mais dez respirações Ou você forma a lótus Aqui junto comigo Se precisar da ajuda da sua mão Pode ir lá com a mão E montar a tua lótus Ok? A gente vai montar como se fosse um quadrado Olha Tem que manter os seus joelhos na mesma linha dos seus quadris E pode manter as mãos aqui atrás Sem problema Abrindo bem o peito Sobe o quadril Respira Cinco Se você sentir que está bem equilibrado Pode entrelaçar os dedos das mãos Quatro O pescoço O pescoço não tem nenhum peso na cervical Três Dois Nós vamos transitar Para a postura do peixe Para compensar Se você estiver em lótus Você pode fazer o peixe em lótus Senão você desmonta a postura do peixe E depois desce Ok? Devagar As mãos no chão Sem deixar o pescoço subir Vai levando o quadril para o chão Controle Se você estiver aqui em lótus As suas pernas podem ficar em lótus no chão Traz as mãos embaixo dos seus quadris Cotovelos bem pertinho do corpo E sobe Cotovelos no chão Topo da cabeça para o chão Se você quiser estender as pernas Pode estender as pernas Na postura clássica do peixe O importante é que não tenha nenhum peso na sua cervical aqui Para que você possa descansar e compensar O peso que os seus ombros recebeu agora Respira Inspira grande Exala grande Desmonta devagar Se você ainda estiver em lótus Igual eu estou aqui Se for confortável para você Você pode manter as pernas em lótus E relaxar um pouquinho Quando você sentir que é suficiente Vai estendendo as pernas devagar Encontrando a sua Shavasana A sua postura de descanso final Estende as pernas Braços afastados do corpo Palma das mãos para cima Os pés caem pesados para fora Inspira grande Enche o corpo de ar Abra a boca Solta o ar de uma vez E agora sente o ar entrando e saindo apenas pelas suas narinas Braços e pernas relaxados Rosto relaxado Espaço entre as sobrancelhas E as mandíbula A cada exalação O teu corpo derrete um pouquinho mais no sol Entregando para a terra tudo aquilo que o teu corpo já não precisa O suor O suor As células mortas As calorias gastas As preocupações com o passado A ansiedade a respeito do futuro Tudo aquilo que o teu corpo já quer se livrar Deixa embora na exalação O ar leve E você vai sentindo uma sensação de leveza De paz De tranquilidade Que o teu corpo não está carregando nenhuma carga extra Ele está desapegando de tudo aquilo que ele já não precisa Tudo aquilo que já não contribui mais para a tua evolução pessoal Foi embora E o teu corpo vai criando espaço E esse espaço será preenchido com as inúmeras e novas possibilidades Oportunidades e experiências que estão à sua frente Ao longo do dia de hoje e da tua semana Mesmo de olhos fechados Traz um leve sorriso para o seu rosto Inspire e exala profundo Em seu próprio tempo sem pressa Vai movimentando os dedos dos pés Das mãos Pernas e braços Espreguiçando o corpo Fazendo qualquer outro movimento que o teu corpo te peça agora Até olhar para o seu lado direito em postura fetal Permanece em postura fetal um pouquinho Sentindo o conforto e o prazer da sua companhia Se acolhendo e se abraçando E ainda de olhos fechados Usa as mãos e os braços para empurrar o chão Encontra a sua postura sentada de pé nas cruzadas Talvez a mesma quando nós iniciamos a prática Ombro para trás e para baixo Pelas mãos em frente ao peito em ânimo de ânimo drá Conectando cada dedo com o outro Todos os pontos energéticos das suas mãos O topo da cabeça em conexão com o céu E a base da coluna em conexão com a terra Ombros pesados Trazendo um leve sorriso para o rosto Tenta de olhos fechados Consciente de que a paz está nos nossos pensamentos Nas palavras, nos sentimentos e nas ações Nós repetimos juntos três vezes a palavra shanti Que significa paz Inspira profundo Shanti, shanti, shanti Que haja paz e amor para todos os seres Que eu e você possamos contribuir Para a felicidade e a paz de todos em todos os lugares Inspira profundo Exala em reverência Namastê Muito obrigada por compartilhar a sua energia comigo Nós vemos na próxima aula Essa semana, Semana Power, lá no meu Instagram Temos aula quarta-feira às 19h e sexta-feira às 9h da manhã Me segue para você não perder nenhuma dessas aulas abertas e gratuitas de Power Yoga Um forte abraço Obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez Muito obrigada, Rupu, por esse espaço Que está ajudando a difundir e divulgar o Yoga por todo o Brasil e pelo mundo E que a gente se encontre em breve De novo aqui nas páginas da Rupu Se você já tem o aplicativo da Nuvi Um aplicativo incrível de cursos de bem-estar, de Yoga, autoconhecimento Vai lá que eu tenho o curso A essência do Yoga em 7 dias Que está incrível, a gente lançou recentemente na plataforma da Nuvi Todos vocês estão convidados para participar dessa jornada incrível O curso está com um preço super especial de apenas R$ 89,99 Acesso por um ano, inclui e-book, material 100% prático E claro, vocês têm sempre a minha ajuda durante toda a sua jornada Obrigada mais uma vez Uma ótima semana a todos Namastê Obrigada mais uma vez